Olha aí, gente, nós estamos hoje recebendo a doutora Joelina Serqueira. Já recebeu o nosso programa um sucesso. Obrigada, doutora, por retornar. Tá bom? A gente vai falar hoje sobre Dio. Sugestão de você aí de casa, gente, entre os métodos contraceptivos disponíveis para evitar a gravidez, o Dio se destaca aí pela longa duração e exigir, e não exigir também, tanta atenção diária por parte das mulheres, né? Apesar da sua alta efetividade, ainda é pouco utilizado no Brasil. Eu tenho medo, que ela me desmistifique isso, viu? Ele ainda é cercado por muitas dúvidas decorrentes dos modelos antigos, que eram menos flexíveis e causavam desconforto, né? Muitas mulheres acabavam reclamando de dor. Já já a doutora Joelina vai falar pra gente que a gente vai receber hoje, tá recebendo hoje aqui ela, a doutora Joelina Serqueira, médica ginecologista, e vai explicar pra gente aí o que é, como, quando, por quê, quando, tudo. E você aí de casa já pode participar junto com a gente, vem fazer a sua pergunta, fazer o programa junto com a gente, manda mensagem para o nosso 21-3217-2900, e também pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, isso aí, 3217-2900, e também pelo arroba pgmbomdemais, tá bom? Participa, traz a sua dúvida, vai ser um prazer imenso poder esclarecê-la junto com a doutora Joelina, que já está aqui junto com a gente. Doutora, primeiro de tudo, o que é o DIU, né? O nome DIU, primeiramente, agradecer mais uma vez. Ah, nós é que agradecemos a sua participação aqui. É uma simpatia você e um programa muito abrangente. O nome DIU significa dispositivo intrauterino. Então, ele é um método anticoncepcional, contraceptivo, que deve ser colocado pelo médico dentro do útero da mulher, certo? Então, o nome já diz tudo, e ele pode ser um método hormonal ou não hormonal, porque existem DIU de cobre, prata, e o DIU hormonal. Tem vários tipos, então, doutora? Isso, são basicamente duas classes. O DIU não hormonal e o DIU hormonal. A gente, quando vai falar, fala das duas classes. Às vezes, as pessoas falam assim, não, eu coloquei o Mirena. Já usaram o nome do produto, né? Da marca. Exato. Como o DIU, né? E como ele é o único no mercado, a gente pode falar, não o único, mas são dois tipos de DIU medicado, o Mirena e o Cailina. Aham. Eu tenho o Cailina. Ah, é? Eu sou super adaptada a ele. Qual a diferença dos dois, doutora? Um pouco menos de hormônio no Cailina e um pouco mais de hormônio no Mirena. Ah, entendi. Então, para a anticoncepção, o Cailina é perfeito. Agora, o Mirena, quando ele foi introduzido, que todos são a base do levonogestrel, uma progesterona, ele foi indicado principalmente para as pacientes com endometriose, com sangramento excessivo, porque ele diminui o sangramento e a dor. Então, vamos começar a desmistificar. Vamos lá. Porque o DIU estava muito ligado a dor e sangramento, os DIU de cobre, os mais antigos. Já os DIU medicados, hormonais, com progesterona, eles têm a indicação para quem tem dor e cólica, e sangramento, porque ele diminui esses sintomas. Diminui sintomas, né? Sim. E doutora, ele realmente é um método contraceptivo seguro? Muito seguro. Mais do que os anticoncepcionais orais, comprimidos. Até pelo começo que você já falou. Porque a gente não precisa estar lembrando, porque o DIU já está lá com a gente. Então, o anticoncepcional tem muita falha, porque há um esquecimento. Então, uma vez o DIU já estando lá dentro, ele dura. Tem uns que cinco anos, outros dez anos. Eu queria perguntar quantos anos dura o DIU. É. Dependendo da marca, do tipo, ele pode durar três, cinco, dez anos, doze anos. Nossa, muito tempo. E não sai, doutora? Não sai? Dificilmente sai. Ele pode realmente ser... A mulher pode expulsar o DIU, como a gente chama. Mas são raras essas condições. Olha só. Então, ele é bastante seguro. Então, a taxa de segurança, por exemplo, de gravidez, que a gente compara, é menos de um por cento das mulheres com DIU é que vão engravidar. Bem pequena mesmo, né, gente? Acontecer? Pode acontecer. Enfim, a gente está... A gente tem uma cartelinha mostrando a diferença do DIU hormonal e do DIU não hormonal. E eu queria que você explicasse pra gente essa diferença, o dispositivo intrauterino, né, como você explicou, e a diferença do DIU hormonal e do DIU não hormonal. Você vê que, basicamente, ele está lá dentro do útero, ele tem um formatozinho de um T, certo? Tanto hormonal como não hormonal. E ele se posiciona ali no fundinho do útero. O que é que, por exemplo, de cobre vai... Como ele vai atuar? Ele vai liberar os íons de cobre e esses íons de cobre, eles vão impedir a ascensão dos espermatozoides, a fecundação dos... A atuação dos espermatozoides no óvulo e até mesmo, às vezes, a implantação desse óvulo fecundado no endométrio. Então, essa é a ação do DIU não medicado. Basicamente, o que a gente conhece é o de cobre. Já os DIU hormonais de levonogestrel, eles vão atuar, apesar de estarem lá dentro, como eles liberam o hormônio, eles vão diminuir a produção daquele muco, que faz com que haja a ascensão do espermatozoide. Então, a mulher praticamente não ovula e não produz o muco. E ainda, por estar lá dentro do útero, ele afina o endométrio, que é a regiãozinha lá dentro do útero, que quando grossinha, espessada, é que vai implantar o embrião. Quando ele afina e, ao mesmo tempo, quando ele deixa o muco espesso, ele deixa um ambiente que a gente chama de hostil, ambiente não adequado para uma gravidez. Entendi, doutora. Olha só, gente, quanto... Até eu estou aqui pegando essa aula porque é bom de medo. É, pois... O medo é comum, né? Claro. O medo é comum da colocação, por sentir dor. Eu coloquei sem anestesia o meu. Bom que eu estou falando aqui. Ai, meu Deus, é verdade. Eu não sou essa pessoa tão forte para dor, sabe? Você colocou sem anestesia. Não sentir nada fora do normal, mas ele pode ser colocado sob sedação. Uma anestesia que você vai só... Entra, faz a sedação e coloca, porque aí você não vai sentir nenhum desconforto. Só combinar com a médica o dia da colocação. Ai, meu Deus. Aqui a gente, quando tem os médicos vêm aqui no nosso programa, a gente recebe todas as perguntas. Olha só, tem uma telespectadora, a Jaqueline, que está dizendo... Doutora, eu queria saber se é normal. Eu fiz uma laqueadura, olha só. E já está com dois meses e eu estou menstruando constantemente. Ela está preocupada e quer saber se é normal. É. A laqueadura, assim como até o dia de cobre, nos primeiros meses pode aumentar cólica e sangramento. O de hormonal não aumenta cólica e sangramento. Já o de cobre e a laqueadura pode aumentar. E dura por quanto tempo, doutora? No máximo seis meses, quando é considerado fisiológico. Nossa! Certo? Se não resolver depois disso, ela tem que realmente procurar o médico para indicar um método anticoncepcional que vai regular o ciclo. Entendi. Pode ser até o DIU, o DIU hormonal. Hormonal. Ou um anticoncepcional já que ela está laqueada e que é só ali ajustar aquela fase que a gente considera temporária para a grande maioria das mulheres. A Maria está perguntando. Doutora, quando usar o hormonal e quando usar o de cobre? Bem, a indicação é médica mesmo, Maria. Por exemplo, se você quer só anticoncepção, não tem nenhum problema ginecológico, você pode escolher com a sua médica. Entre o de cobre e o hormonal de baixa quantidade de hormônio. Porque tem a quantidade específica? Tem, são dois tipos. Um que é mais para contracepção, que tem pouco hormônio. E um que tem um pouquinho mais de hormônio, mas é só a progesterona, diga-se de passagem. Não é o estrogênio que dá aquele medo para algumas mulheres, mas assim, desmistificar também esse medo. Não é a questão para falar aqui. Então, a decisão entre os DIU vai ser com o seu médico, do seu objetivo, qual o seu objetivo em colocar o DIU, se é só contracepção, se é tratar um sangramento mais pesado, se é tratar cólica, se é tratar endometriose e juntar as duas coisas. Então, essa decisão é com o médico. É com o médico, né? É individualizada. É uma decisão individualizada, né? Que você vai ver a sua necessidade no momento, né, doutora? Os dois doem, doutora? Para colocar? Não doem. Para colocar, como se vai pinçar o colo do útero, às vezes tem paciente que sente uma pequena cólica nesse momento. Então, assim, é como eu lhe disse, a dor pode estar mais associada à colocação. E essa colocação pode ser sob sedação. Entendi. Então, você já conversa e combina com a sua médica. Eu acho que eu não quero nem sentir dor. Mas, às vezes, a gente faz um protocolo de anti-inflamatório analgésico na véspera da colocação, que foi o que eu fiz, e eu não senti dor. E daí já ficou tranquilo. Olha só, ela já está dando uma dica aqui para a gente. Falando nisso, a gente tem até uma cartelinha aí sobre a colocação, de fato, do Dio, para a gente comentar aqui também. Para você de casa também que tem a sua dúvida, tem os seus medos, né, doutora? Tem os seus medos. E para você também que perguntou para a gente, acho que é a mesma que a gente já colocou isso daí, né, gente? Essa cartelinha, a gente é a primeira que a gente já colocou. É sobre a colocação do Dio aqui, que a gente queria mostrar para vocês. A gente tem aí uma cartelinha. Mostrando como ocorre a colocação do Dio com o pessoal de casa também que está nos acompanhando, né? Sugestão, uma pauta sugestiva de você aí de casa que está aí sempre nos acompanhando durante todas as manhãs. E a gente fica super feliz em poder ajudar e compartilhar. É essa daí, doutora? Não, aí está mostrando os dois Dios, o hormonal e o... Isso, o de cobre, né? E o de cobre, né? Sim. Aí está mostrando... Ele fica todo inserido, ele entra pelo colo do útero e fica lá no fundinho do útero. Lá no... Aí não dá para a gente ver muito bem, não, né? Porque a gente pensa que é bem grande, mas ele não é grande, né, doutora? Não é, não é. Ele é praticamente do comprimento do útero. Fica um fiozinho de fora do colo do útero. Mas esse fio não é visível? Não, não é visível. Quando se faz um exame especular, aquela famosa prevenção que a gente vai fazer, o médico pode visualizar, mas a paciente não vê. Entendi. Porque não é de fora da vagina, é do colo que está mais profundo do útero. Porque a gente deixa esse fiozinho para facilitar a retirada, que é só puxar o fio. Aí o dil sai, certo? Olha só. Então, é interessante deixar uns dois, três centímetros de fio para poder, na hora da retirada, facilitar e se tornar um procedimento ambulatorial, sem ela precisar de uma esteroscopia. Quando o fio está dentro do útero, às vezes a gente precisa ir pescar esse fiozinho. Então, ele é deixado fora, não incomoda. Algumas pacientes falam que incomoda, mas é raríssimo. Eu acho que na grande maioria, quando a gente vai examinar, não é o fio que está incomodando. Atrapalha nas relações, doutora? Não atrapalha nas relações. Parceiro não percebe. Ah, é? Muito tranquilo. Gente, eu estou impressionada. Fiquei até curiosa agora também. A Camila está perguntando se você ficar muito tempo com o dil pode ter algum problema. Olha, já existe, existiu e ainda se fala, por exemplo, das doenças endometrites e doenças pélvicas, né? Que nessas pacientes que têm uma doença inflamatória pélvica aguda, ela não pode colocar o dil na fase aguda da doença, certo? A questão do dil gerar a doença, não. Porque também existia isso. Ah, tem um negócio lá dentro. Vai não trazer isso? É um corpo estranho. Não, não vai. O interessante é não e o importante é não colocar diante de uma doença inflamatória aguda. Tratada, a paciente pode colocar. Incendi, doutora. Outra pergunta aqui. Ela está perguntando se na menopausa o dil pode ser colocado para ajudar nos sintomas. Pode, o dil é indicado com progesterona. A gente usa ou a progesterona associada ao estrogênio como terapia de reposição hormonal ou só o estrogênio. Quando a gente quer associar a progesterona, que vai depender da indicação se a paciente vai precisar da progesterona ou não, então o dil pode entrar associado com o estrogênio. Então também ele tem o seu uso na terapia de reposição hormonal nas mulheres mais maduras. Mas é indicado, doutora? É indicado. Olha só, gente. O hormonal, certo? O hormonal, sim. Olha só que interessante aí. E vai diminuir todos esses sintomas que as mulheres que estão na menopausa sentem, né? Sim, vai ajudar na redução dos sintomas. Olha só, achei sensacional essa daí também. Às vezes as mulheres que estão nessa fase da menopausa acabam tendo poucas saídas, poucas opções, né? E o principal é a desinformação. Não sabem que tem vários meios aí que podem estar melhorando a qualidade de vida, né, doutora? Exatamente. E amenizando os sintomas que você pode estar sentindo também durante a menopausa, viu, gente? Bom, a gente tem um videozinho aí também pra mostrar, gente. Tá pronto? Então vamos soltar aí o vídeo. O primeiro vídeo que a gente tem aí. Pode soltar o primeiro pra gente e a doutora comenta aqui junto com a gente. Bom, por que a gente trouxe esse videozinho do TikTok de uma mulher falando sobre o Dio? Pra falar sobre efeitos colaterais. É mito ou verdade, doutora? São poucos os efeitos colaterais com o Dio, né? Eu acredito e a literatura, a ciência mostra que as indicações e os efeitos positivos são maiores, certo? Mas o Dio pode aumentar as cólicas e o sentimento lá, certo? Então essa... Mas tem tempo pra isso? Algumas realmente a gente vai ter que tirar, Estefane. Ah, é, doutora? Algumas a gente vai ter que tirar. O de cobre, principalmente, ele pode causar isso, certo? O de Mirena e o outro medicado com progesterona, ele faz afinar o endométrio, ele faz a diminuir a cólica, certo? Então a grande maioria das pacientes que usam ficam até sem menstruar com o medicado. Então, quem não quer menstruar e pode realmente utilizá-lo, ele é uma ótima indicação, porque ele diminui o fluxo cólica e a paciente ainda fica sem menstruar nessa vantagem. Sensacional. Mas e esses efeitos que deu nessa pessoa, né? Eu não ouvi direito o número... O que é que ela falou? Muita espinha, né? Sim, a progesterona. Eu acho que ela deu uma engordada, né? E disse que tirou, aí depois ela mostrou um novo vídeo, tipo, sem o Dio, sem espinha. Eu não tinha visto. Bem, a progesterona, ela tem uma associação com o aumento da acne mesmo. Sobrepeso? Não. Tudo a gente quer dizer que foi hormônio, né? Tudo é hormônio. Tudo é meus hormônios, são meus hormônios, a paciente diz. Eu acho que já vem da menopausa e a falta dos hormônios. Mas a acne, ela pode aumentar, mas uma acne muito, assim, pesada, severa é difícil. Então, assim, nas pacientes que tem uma tendência, tratar a pele, tudo já grande, na grande maioria social, tratamento de pele resolve, certo? Eu nunca precisei retirar um Dio pela questão de um aumento da acne tão severa. Doutora, então a colocação do Dio seria basicamente para evitar a gravidez? Basicamente para evitar a gravidez. É um método contraceptivo. Contraceptivo de alta eficácia. E nas pacientes que a gente disse que não querem engravidar a longo prazo, certo? Então, você tem que perguntar para aquela paciente, você já deseja engravidar daqui a um ano? Se ela disser sim, ela não é uma candidata ao Dio. Entendi. Se você quer passar mais de um ano, em um ano, você quer engravidar? Se ela disser não, aí ela já pode ser uma boa candidata ao Dio. Aí você vai avaliar as outras condições. Entendi. Bom, o outro vídeo que eu separei aí, pedi para as meninas colocarem, é mostrando para vocês realmente como é o Dio, o tamanho, o formatinho que eu peguei aqui também na internet para a gente compartilhar com vocês aí de casa. Que tenha curiosidade, assim como apresentadora, em ver como funciona. Vamos colocar aí. Pode dividir tela. Eu acredito que dê para a doutora acompanhar aí também junto com a gente. Olha só. Aí é como coloca, né doutora? Como coloca o Dio. Esse aí é o de Mirena. Aham. Certo, porque ele tem esse colocador aí, esse inserçor, como a gente chama. Então, ele vem já dentro do inserçor, certo? Ah, olha só. Antes de colocar, a gente vai medir o comprimento do útero da mulher, para já colocar ele no localzinho, nem a mais, nem a menos. Entendi. Certo? E aí, ela só está mostrando, porque a gente puxa aquele... O fiozinho, né? Isso, a gente puxa aquela rodanazinha azul, ó, que ela está apontando, na hora de inserir. Aí, ele sai desse inserçor, e aí ele fica lá dentro, e a gente vai tirando o inserçor, e o fio vai ficando na pontinha do inserçor, para depois a gente cortar. Olha só. Esse aí já é um Dio de cobre. Um Dio de cobre. Isso. A diferença entre eles é muito pequena, né doutora? Pequena, porque o Dio em si, ó, que é só aquela partezinha de cima que fica, e mais o fiozinho de baixo, é muito parecido. O formato é muito parecido de um e do outro. Ali é só o inserçor, que não vai ficar dentro da mulher, né? Aquele outro ali do primeiro, lógico, é só para inserir. Quanto tempo dura, doutora, a colocação do Dio? Rapidinho. Ah, é rápido. É rápido. Dez minutos, o tempo que você mede. Eu estava falando das contraindicações, que eu nem terminei de falar. Por exemplo, malformação uterina é uma contraindicação. É uma contraindicação, né? Porque a paciente já tem o útero mal formado, às vezes muito miomas, às vezes septado, dividido. Isso dificulta a inserção, certo? Então, antes, fazer uma ultrassom, fazer um exame ginecológico, avaliar as condições do útero, se estão ideais para utilizar. Colocar o Dio, né? Esse aí que tem um arranhozinho, é diferente? Também é um de cobre, esse aí. Também é um de cobre, né? Esses Dio de cobre, ele tem, tipo, anos diferentes, durações diferentes? Tem anos diferentes. Cinco, dez, doze anos, certo? Então, assim, a gente tem que conversar com a paciente, ver o que é mais adequado, o tempo mais adequado. E a gente vai escolher pela marca. Entendi. A Jardina tá mandando mensagem aqui, perguntando o número. Jardina, você pode mandar também aqui pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, e também pelo número que é o 3217-2900. 3217-2900. Doutora, a gente pode falar ainda mais sobre contraindicação? Tem mais alguma outra contraindicação que a gente possa colocar? Pronto. Sangramento, o que é que a literatura fala? Um sangramento vaginal não identificado. A gente nunca pode colocar pra corrigir um sangramento se você não identificou de onde vem esse sangramento. Também é uma contraindicação. Grávidas, lógico, né? Ou suspeita de gravidez. Então, se tem suspeita, sempre descartar essa suspeita antes de colocar. Deixa eu ver o que é mais... Basicamente isso, doença inflamatória pélvica. Aqui tem uma pergunta de telespectadora, ela tá dizendo que tem endometriose. Quer saber se pode colocar o DIU. Pode. Ele pode ser um dos tratamentos pra endometriose, o de Mirena. O de Mirena, né, doutora? Isso, diminui muita cólica, diminui o sangramento, entendeu? Então, ele tem uma... Foi uma das indicações... Foi uma... Até acho que o pensamento de fazer um DIU de medicado com progesterona foi pras pacientes com endometriose. Com endometriose. Porque é uma das indicações, um dos tratamentos. Bom, gente, hoje a gente tá aqui com a doutora Joeline Serqueira, falando sobre DIU. Você aí de casa pode mandar mensagem pra gente, interagindo, tá bom? Pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. E também pelo nosso telefone, 3217-2900. É o nosso WhatsApp também. E a gente quer receber a sua pergunta. A doutora Jaeline ainda fica aqui com a gente. Já, já eu volto. Bom, doutora, voltando aqui com pergunta de telespectador aqui pro pessoal de casa. Você tá perguntando quanto tempo. Ela perguntou quanto tempo pode ficar com o DIU, né? A paciente estando bem adaptada, o prazo máximo, por exemplo, do DIU medicado é de 5 anos. E o prazo máximo para o DIU de cobre, alguns são 8, 10, 12 anos. Então, vai depender do DIU que ela está, certo? Ah, olha só. Então, tem que ver qual DIU que ela colocou. Qual DIU que ela está usando. Doutora, eu queria que você pontuasse também algo muito importante. DIU é contraceptivo, mas ele não é preventivo contra doenças sexualmente transmissíveis. A linha dos anticoncepcionais vai tudo nisso aí. Não só o DIU, mas o anticoncepcional oral, certo? Eles não previnem doenças sexualmente transmissíveis. Às vezes a mulher tá usando um método anticoncepcional e esquece de usar a camisinha. Achando que tá protegida. Isso, ela tá protegida, ela tá contra a concepção, porque eles são contraceptivos. Mas tanto os orais como os DIUs, os anticoncepcionais orais como os DIUs, na paciente que não tem parceiro fixo, que não deseja engravidar, ela deve associar sim a um método de barreira, como a gente chama, a camisinha. Tá vendo aí, minha gente? Não vão cometer essas gafes aí, né? Doutor, queria que você pontuasse, a gente tava conversando aqui, gente, no intervalo e falando dos benefícios dos anticoncepcionais. Tem muitas pessoas que tem muitos mitos em cima de anticoncepcionais. Ah, eu não vou tomar anticoncepcional porque eu não vou engravidar, vou demorar a engravidar. Eu não vou tomar anticoncepcional porque o meu útero vai se acostumar. Muitos mitos, não é isso? Os anticoncepcionais mais modernos, de dose baixa, eles não provocam esse atraso do retorno da fertilidade, como alguns pacientes referem. Relatam, né? Então, assim, é importante saber, indicar o que você realmente tá precisando, né? Mas a grande maioria dos modernos, eles não atrasam o retorno da fertilidade. É tranquilo com relação a isso. E, assim, além de ser um método contraceptivo, ele tem outros efeitos benéficos, né? Diminui os sintomas da TPM, melhora a cólica, melhora o sangramento. Em alguns, você fica mesmo sem menstruar, como o DIU que a gente colocou, né? Então, assim, eu sou fã de anticoncepcional. Como eu tava ali dizendo. Doutora, a gente pode juntar as cartelinhas ou, tipo, você coloca o DIU, você vai tá com aquela continuidade. É a mesma coisa de você juntar as cartelinhas do seu... Já existe as formulações que dá pra você juntar a cartelinha, certo? E existe até uns que é de uso contínuo. Então, nem todos você consegue, vamos dizer, segurar a menstruação se você juntar a cartelinha. Depende da dose. Mas vai estar protegida? Vai estar protegida. Se você, por exemplo, vai viajar pra uma praia e tá tomando, tá no final da sua cartelinha e queria juntar. Você pode ser um curto período, não tem problema. Você pode usar. Mas é importante dar pausa, doutora? Não é importante dar pausa. A pausa é pra simular a menstruação. Tem paciente que diz, eu quero menstruar todo mês porque eu não quero ter... Eu quero tá tranquila que não estou grávida. Eu tô tomando esse anticoncepcional. Entendi. Tem umas que pensam assim. Entendi, doutora. A menstruação ainda como... O sinal de que não tá grávida. É, que tá tudo bem, né? Então, pra essa paciente se sentir confortável, o anticoncepcional tem esse efeito. Entendi, doutora. Sempre quando você vem aqui, é uma chuva de perguntas. Tô muito feliz mais uma vez e agradecida pela sua participação aqui no nosso programa. Eu acho que ela me convenceu a colocar o dia também. Olha aí. Ai, meu Deus. Ela disse que a gente pode se dopar. Dopar que eu tô falando. Cedar. Cedar, gente. Cedar, não. Antes de acabar, falar do Dio que pode ser colocado no pós-parto. Então, sim. O Dio no pós-parto. Então, olha, tem muita paciente. Ah, eu vou voltar depois da minha cesárea ou depois do meu parto vaginal com o neném pra colocar esse Dio, doutora. Vamos combinar no pré-natal porque ele pode ser inserido no útero logo após o parto. Já deixa certinho. Seja vaginal, seja cesárea. Olha só. Então, assim, ela já sai da cesárea com o contraceptivo dela? Maravilhoso. Maravilhoso. E ele pode ser inserido, sim. Não tem contraindicação. E é um acordo feito entre você e o seu obstetra, né? Claro, isso. Olha só, gente. Então, acho que a modernidade, as tecnologias que vêm avançando, vêm facilitando muito a vida das mulheres, né? Porque a gente realmente, meu Deus do céu, é muito sofrimento, pelo amor de Deus. Sofre com a TPM se você não toma o remédio. Se você toma o remédio, amenismo você tem que tomar o remédio. É coisa demais, hein, Tamara? Eita, meu Deus do céu. Doutora Joeline, muito obrigada. Que agradeço. Sempre incrível receber você aqui.